eu conto com você um carrossel no canva com artes do avatar então eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar aqui eu vou trocar aqui a tela para mostrar para vocês aqui são imagens do site lexica que é um site de inteligência artificial então aqui eu vou estar demonstrando que as imagens que eu pesquisei eu vim aqui no lexica eu vou colocar o link na descrição desse vídeo para depois vocês acessarem e eu e eu pesquisei por avatar 3 filme aí apareceu todos esses resultados aqui vocês podem pesquisar com mais de 8 colunas podem colocar 12 colunas se vocês preferirem podem colocar maiorzinho ó um em um podem colocar 45 como vocês acharem melhor tá e aí eu já fui abrindo aqui esse que eu mais gostei para ir salvando então eu vou escolher essa deixa eu ver aqui vou escolher essa daqui vou salvando para a gente conseguir criar o nosso carrossel tá vou salvar mais essa vou abrir aqui deixa eu ver essa daqui também essa daqui vou salvando para depois montar a nossa arte tá essa aqui eu achei bem interessante só clicando com o botão direito e clicar em salvar essa aqui eu também gostei bastante opa deu uma travada aqui isso essa aqui também amei e isto bom como que vai funcionar gente eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo de como criar o carroçel no canva a gente já tem as imagens principais aqui que a gente vai utilizar no nosso carrocel e agora eu vou abrir o canva para mostrar para vocês como que a gente vai fazer bom deixa eu abrir aqui o canva e aqui na página do canva como que a gente vai fazer a gente precisa criar um um design personalizado então a gente tem que criar um tamanho específico para isso eu vou usar a calculadora que como o formato do instagram a altura que eu vou querer é 1350 e a largura é 1080 eu quero fazer cinco páginas então para eu ter essas cinco páginas eu preciso multiplicar 1080 vezes 5 que daí vai dar 5.400 então eu venho aqui em criar um design tamanho personalizado a largura eu vou colocar esse número que é 5.400 e a altura 1350 basta clicar aqui no botão criar um novo design e ele vai abrir aqui para a gente bom tá assim tá branquinho né agora como que a gente vai fazer para a gente colocar as linhas das margens tudo certinho para a gente não errar bom o primeiro passo é aqui em arquivo configurações de visualização vocês vão marcar aqui mostrar réguas e guias mostrar margens e se quiser pode mostrar sangria também mas nesse caso caso não precisa tá vou desativar aqui a sangria e agora a gente vai vir em elementos e a gente vai selecionar o formato quadrado tá vendo agora vocês vão ter que clicar em shift e puxar para ele não se desfazer porque se eu não clicar em shift ó ele não segura o tamanho certinho tá vendo então cliquei em shift e arrastei aqui meu quadradinho até em cima aqui vou abrir mais um pouquinho peraí vou centralizando aqui e vou arrastando aqui bom aqui tá o primeiro quadrado não passem dessa altura tá porque como dentro do instagram é 1080 por 1080 a gente vai fazendo esse só para colocar um do ladinho do outro para a gente fazer as margens então o que eu vou fazer então ctrl c ctrl v vou colocar aqui e eu vou colocar em outra cor só para a gente ir diferenciando tá vou selecionar essas duas ctrl c ctrl v e mais um ctrl c ctrl v do azul ó tá vendo que aqui a gente já vê mais ou menos onde vai ser cada página página 1 é azul a página 2 roxa página azul 3 página roxa 4 página azul 5 então agora eu vim aqui nesse cantinho aqui onde está essa linha e vou puxar bem no meio desses aqui ó viu que deu 1080 certinho agora vou fazer isso novamente eu vou puxar e caiu na segunda aqui ó vou puxar para ir para a terceira página e para a quarta e quinta página bom agora o carro já está dividido se vocês quiserem podem apagar esses quadradinhos ou podem manter tá eu vou por enquanto vou manter agora como que a gente vai colocar essas artes que a gente salvou do site da lexica para dentro do canva basta clicar aqui ó fazer upload de arquivos eu vou selecionar aqui vou vir nas minhas transferências e vou carregar todas as imagens que eu desejo aqui para o meu canva já está carregando a partir do momento que fica essa coisinha aqui do carregamento é que a imagem já está dentro do nosso canva tá bom eu já vou selecionar essa primeira foto aqui vou pôr de capa que eu amei achei muito linda aqui deixa eu puxar aí vocês podem ir ajustando tá se vocês querem recortar ela querem ampliar ela basta ir puxando aqui vocês vão fazendo os ajustes necessários eu vou deixar ela mais assim mesmo não tem problema de recortar a cabeça aqui e eu vou colocar ele aqui por último e vou puxar aqui também aí que vocês podem estar fazendo tá é vocês podem colocar essa fotinho para trás para o fundo para vocês terem uma noção mais ou menos do que vocês vão escrever aqui na arte vocês podem colocar uma transparência depois apagar esses quadrados só para vocês terem uma noção maior de como encaixar aqui os textos para não passar desse quadrado e também poder centralizar o texto certinho agora vou selecionar mais uma ou duas imagens aqui para eu não definir ainda deixa eu ver eu vou pôr acho que eu vou pôr essa daqui aqui do lado ou deixa eu ver se eu acho alguma no google aqui vamos ver aqui avatar 3 vamos ver o que aparece de imagem se a gente consegue escolher alguma aqui bem legal deixa eu ver essa aqui é interessante que tá bem comprida né então às vezes não encaixa ali no meio do carrossel fica bem legal essa aqui também gostei daí vocês tem que ir salvando e testando para ver o que vai ficar melhor na hora de vocês criarem tá deixa eu ver aqui vou selecionar essa daqui salvar imagem e eu vou vir aqui no canva e vou vamos ver eu vou colocar ela vou tentar preencher ela todinha aqui ó tá vendo que aqui faltou né basta vocês virem aqui no meio e arrastar ó que ele já encaixa tá vendo pronto agora vou enviar para trás e vou pôr uma transparência nesses três aqui basta você clicar aqui nesses quadradinhos aqui onde está escrito transparência e puxar para a esquerda que ele já vai ficando transparente tá vendo agora eu posso também escolher colocar uma cor de fundo aqui nesse nosso 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 retângulo aqui tá vendo nosso carroção tá vendo que eu puxei a arte para o ladinho esquerdo né agora se eu dar um ctrl z se eu clicar nessa foto tá na foto agora se eu clicar no botão ctrl e clicar novamente em cima dessa foto vai aparecer a cor do fundo então não preciso arrastar a imagem se eu dar um ctrl e dois cliques ele vai para o fundo então posso selecionar aqui a cor preta quando eu for colocar uma transparência nessa imagem vai ficar transparência conforme o nosso fundo tá vendo ó já facilita bastante então eu já vou excluir esses esses quadradinhos aqui que eu não quero mais eu posso estar dando uma editada aqui nessa imagem ainda ó posso colocar um pouquinho mais de saturação consigo colocar um pouquinho mais de nitidez também ó tá vendo só mais um pouquinho aí agora eu diminuo aqui para ver tudo certinho agora onde que eu criei os textos para inserir nesse carrossel eu vim aqui no chat GPT e pedir para ele escrever 5 partes que carrosséis de sucesso tem em comum então vou copiando aqui esses textos e inserindo lá tá o título vai ser o que carrosséis de sucesso tem em comum então vou dar um ctrl c aqui nesse texto vou vir aqui em texto vou inserir um título e vou dar um ctrl v daquele título que eu copiei tá então vou por letra maiúscula aqui vou arrastar aqui vou puxar e vou colocar um efeito de fundo vou vir aqui na minha identidade visual opa vou vir em efeitos e o efeito do fundo aqui que é o pretinho não tão preto da minha identidade visual tá vendo aí eu posso encaixar aqui onde eu desejar posso diminuir aqui o texto vou pôr para 56 e aí para que esse quadradinho aqui funciona tá para que que ele vai me ajudar ainda mais na primeira página porque se eu não tiver esse quadradinho ele às vezes não se alinha direito aqui o texto tá peraí eu vou bloquear aqui ele e vou pegar o texto e aí quando eu movimento ele ele mostra onde que fica centralizado certinho no quadrado ó na nossa capa tá vendo se eu passar para cá ele vai cortar esse meu texto aqui lá no instagram então tem que deixar dentro desse quadradinho azul tá vendo agora eu vou ver em elementos e vou ver em gradiente e aí eu vou pesquisar um gradiente preto vou pegar esse daqui vou colocar aqui e vou dar mais um ctrl vou pôr aqui nesses dois isso vou puxar aqui um pouquinho mais vamos ctrl V enviar para trás para não ficar na frente do nosso título deixa eu tirar esse efeito aqui eu vou colocar outro efeito vou deixar assim vou dar um ctrl C ctrl V vocês viram que deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês aqui eu vim em efeitos e eu vim em efeito sombreado tá e depois do efeito sombreado eu vou dar um ctrl C ctrl V eu vou vir em efeitos e eu vou vir em vazado e aí no vazado eu vou encaixar aqui em cima do meu texto e eu vou escolher uma outra cor para estar colocando aqui ó tá vendo ficou em roxinho deixa eu aproximar aqui para mostrar para vocês o efeito que fica fica bem legal ó tá vendo então eu posso estar diminuindo esse efeito de vazado ou aumentando ó tá vendo deixa eu só puxar aqui para ver se está certinho aí pronto então a nossa capa aqui praticamente está pronta eu não quero demorar muito para estar ensinando vocês aqui depois a gente vai colocando mais uns efeitos e eu tento acelerar esse vídeo para não ficar tão demorado agora o que que eu vou fazer eu vou vir aqui em texto novamente vou inserir um subtítulo vou vir aqui nos meus textos aqui do chat GPT e vou copiando aqui todos os textinhos e inserindo aqui no meu carrossel ó tá vendo já botei o primeiro aqui deixa eu dar um delete aqui então esse aqui então esse aqui seria o primeiro né o primeiro texto deixa eu alinhar para a esquerda é sempre interessante a gente manter um padrão visual então sempre vou deixar alinhado para a esquerda ou para a direita tá então vou copiar esse segundo aqui vou tirar essa numeração aqui vou dar um delete aqui vou ampliar aqui um pouquinho mais e o texto está em 24 vou tentar aumentar um pouquinho mais vou deixar para 28 para ele preencher mais aqui o nosso carrossel vou pôr assim e vou pôr assim então peraí deixa a linha aqui e vou puxando aqui pronto depois eu vou acrescentando mais alguns elementos e vou mostrando para vocês tá vou dar um ctrl c e ctrl v já vou largando uns aqui já para editar os textos que vão ser... vou deletar aqui peraí vou dar um ctrl v deste e já fica certinho aqui e já põe para o cantinho direito o texto venho aqui copio o terceiro coloco na arte do meio dou o ctrl v tiro esse numerozinho aqui e aí como essa aqui vai ser uma arte mais centralizada eu posso deixar na direita ou eu posso também manter centralizado esse textinho tá eu vou deixar ainda na esquerda aqui já essas outras páginas aqui ela não tem problema de passar a nossa margem porque a pessoa já vai ter arrastado para o lado e ela já vai conseguir ler tudinho certinho então não vai cortar o título tá no texto não se preocupem agora eu vou ver aqui vou copiar o número 4 e o número 5 vou voltar aqui vou dar um ctrl v vou tirar esse número aqui vou puxar um pouquinho mais para cá vou dar um delete aqui vou voltar lá e vou copiar o último texto aqui e vou colar aqui vou apagar aqui isso, pronto bom, agora aqui no final eu vou pôr assim gostou gostou vou pôr aqui gostou desse conteúdo aí caso vocês tenham dificuldade de escrever algo assim vocês podem vir aqui pedir que escreva uma legenda curta para uma cta que é chamada de ação né de ação para que as pessoas comentem no meu post vamos ver o que ele vai escrever ali já escreve aqui embaixo só esperar que ele já apareça compartilhe sua opinião nos comentários e faça parte da conversa então vou copiar esse textinho aqui que eu gostei e vou inserir aqui no final tá vou clicar aqui inserir um subtítulo e vou colar aqui esse textinho vou deixar a linha da esquerda vou dar um ctrl c e ctrl v eu vou vir em efeitos e vou colocar aqui sombreado mas eu vou colocar outra cor opa aqui vou pôr branco vou vir em efeitos novamente sombreado e aqui eu vou escolher a cor preta pronto agora eu vim aqui opa já posso escolher esse quadradinho aqui peraí delete ajusta aqui coloco pra trás pra ficar aquele mesmo efeito que nem no título e esse textinho aqui eu vou deixar em branco então vou trocar aqui a cor pronto ai agora o que que acontece né a gente tem que pra dar um tchan assim mais legal nos nossos carroças a gente tem que ir inserindo elementos pra chamar atenção pra fazer uma arte assim que se liguem uma entre a outra né vou pôr mais um gradiente aqui um pouquinho mais pra baixo aqui vou enviar pra fundo e puxar pra frente aqui agora o que que as imagens do avatar tem em comum muita natureza né então vou estar tentando inserir aqui algo que remeta mais a natureza então eu vou vir aqui e vou escrever ocean pra ver o que que aparece em relação ao oceano deixa eu ver se a gente encontra alguma foto de oceano recortada mas seria mais o mar deixa eu ver mar elementos gráficos vou limpar esse aqui e vou procurando aqui bom gente eu vou fazendo aqui e depois vocês vão ver esse vídeo um pouquinho mais acelerado e aí vocês vão acompanhando o que que eu fui acrescentando aqui nessa arte tá bom gente tá pronta aqui o caosel então eu inseri vários elementos na maioria aqui eu inseri o blur tá que é aquele efeito mais desfocadinho uma luz difusa então foi aplicando aqui tons roxo tons azul eu inseri alguns elementos de natureza como folhas e eu coloquei sombras nessas folhas eu vim aqui editei a imagem e coloquei sombras tá então eu inseri mais alguns elementos aqui também com sombra ó pra dar pra quando a pessoa passar pra segunda página ela ter a sensação que é infinito então eu coloquei esse daqui entre essas duas páginas esse aqui entre essas duas também ó dei dessa sensação e esse aqui eu coloquei por último uma água pra remeter ao filme do avatar agora como que a gente vai baixar esse carrossel e como que a gente vai recortar ele basta vir em compartilhar em baixar eu vou colocar o maior tamanho que eu puder aqui pra qualidade ficar bem boa e vou clicar em baixar agora vai demorar um pouquinho pra fazer o download dessa arte e aí agora eu vou abrir um novo site pra fazer o recorte desse carrossel que ele se chama pine tools então eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês tá bom ó tô abrindo o pine tools e eu já vim aqui em split image que é onde a gente vai recortar a nossa imagem eu vou deixar esse link na descrição do vídeo também pra depois vocês poderem acessar aqui ele demora mais um pouquinho pra fazer o download e logo logo já vai tá pronto pra gente estar inserindo aqui no site pine tools eu vou abrir aqui o site normal ele vai aparecer sim pra vocês ó e aqui tá em inglês e tem opção em espanhol vocês podem clicar com o botão direito e clicar em traduzir para o português que ele vai traduzir então onde que vocês vão ir é pra recortar as imagens então aqui em imagens vocês podem clicar em mais eu vou de novo aqui traduzir e tá vendo que aqui tem várias opções ó então eu posso procurar aqui onde que é aqui ó cortar imagem mas eu já vou facilitar a vida de vocês já vou deixar o link lá na descrição que é esse aqui tá e aí como que a gente vai fazer agora basta escolher o arquivo já tá aqui no nosso computador nosso computador no meu computador pra mostrar pra vocês tô aí inserindo a imagem aqui no site e aí aqui em opções a gente tem que escolher a opção horizontal que ele vai recortar na horizontal e quantas páginas quantos blocos vai ser esse carrossel então a gente vai contar aqui ó é uma, duas, três, quatro, cinco conforme a gente fez lá no Canva então botei número 5 e eu vou escolher o formato png tá e aí agora basta clicar em split image e aí ele já vai fazer o recorte então eu vou clicando aqui ó no número 5 clico em cima do número 4 clico no 3 clico no 2 e vou clicar no 1 e tá prontinho o nosso carrossel agora eu vou abrir aqui nas transferências pra mostrar pra vocês como que ficou tá ó a página primeira a segunda a terceira a quarta e a quinta e aí gente eu vou estar postando esse carrossel lá no instagram pra vocês verem realmente como que ficou pra vocês deslizarem ali pra ver que fica com uma sensação de infinito espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo qualquer dúvida me perguntem aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês se quiserem conhecer o nosso instagram é arroba post ideal e se inscrevam aqui no canal hein um beijão até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto